Belém do Pará, última cidade, 9h35, o voo sai 10h40 de Congonhas, talvez dê tempo, Congonhas não, Guarulhos, outra cidade Eu botei o celular pra tocar, 8h30, aí tocou, aí eu botei o soneca e eu me ferrei cara Parece que já começaram a chamar o voo e eu pedi pra produção imprimir o meu check-in, porque eu não vou despachar a mala Eu não sei se deu Oi, o embarque nacional é onde? Acho que vai dar Vocês não vão acreditar quem tá aqui, ó Vambora, monstro Meu Deus do céu Vambora Johnny e Luke Pesado No mesmo avião veio Naldo Bene, Zezé de Camargo e Luciano Vamos embora, Brasil Tudo bom, cara? Tudo bom, né? Rodrigo, sou eu Coloca no GPS, ponte do açaí É, quando chegar aí, pra onde que eu vou? Me avisa aí, cara Davi Mansur Cheguei no ponte do açaí Vamos encontrar um nativo da região Ah, tudo bom? Você é meu irmão? E aí, tudo bem? Daqui a pouco a gente tá no show Açaí bom é que ele deixa o dente preto, cara O resto é coisa de paulista Aqui não tem guaraná, na porra do açaí, não tem banana Mas se a gente pedir, pode botar? Não, leva pra casa É? Vamos saber, porque eu já ia pedir Mas não é sacada dos donos, não, é minha Colherada no olho O que que é típico aqui pra almoçar? Então, a gente vai pedir peixe Tem alguns tipos de peixe, tem filhote, tem pescada Ah, é tipo baby beef de peixe? É, na verdade, o nome é filhote, mas não é filhote Filhote de filhote O açaí O açaí e tal É, não, tu não vai pegar e melar, não Come uma coisa, você come outra Ah tá, achei que era de bruto Não, você vai ter que fazer essa mistura, cara, porque é assim que se come A cerveja é holandesa mesmo É, ok, mas esse aqui é o que? É guaraná de garrafa? Ah, esse é de macarrão Garoto? É É tipo tubaína? Não sei se respeito pra falar Prova, assim, pra mim é o melhor Olha, cara, que eu já provei uns garotos aí que realmente eram muito bons, hein Mas de Belém eu ainda não provei não Tá, então beleza, então vamos nesse peixe aí Não, mas esse aqui é o filhote Ou tem gente que come uma colherada de peixe e toma uma colher de açaí Tem gente que faz uma mistura, é, mas assim Mas eu geralmente como e depois eu tomo açaí Mas acho que esse é o mais comum Tá bom, então vamos nisso aí Maneiro, hein? Muito louco, quero ver notar isso aqui É a primeira vez que a gente faz num centro de convenções, assim, né? É É o último show da temporada E é um centro de convenções Tá acabando Vai ser totalmente excelente Ah, tem umas marcações ali Olha, camarimzinho chique, hein? Tô dando a meia-luz aqui, ó Nossa A gente vai dividir camarim com a Marlei? Sim Com o sangue Ah, não Aí quando é pra trocar de roupa de menino, não troca Tá com uma menina Não, mas eu tô de cueca por baixo Não tá enganado Maneiro Estamos tentando pensar a piada sobre o Belém do Pará Tá difícil Tem alguma? Tem só a do cupuaçu, né? A cidade do cupuaçu não trai muito cupuaçu, né? Bombom de cupuaçu Tor de cupuaçu Bombom de cupuaçu Tem o cupuaçu Mas tem o açaí também Tem o gostinho de cupuaçu Eu vou tentar umas aí também, rapaz Não sei se vai funcionar não Luque Banguela, Davi, Marlei, Vitor e Vexam Vamos Já aconteceu Já E aqui, aqui, Banguela Ô, caceta Foi mal, foi mal Olá, Belém do Pará Sejam bem-vindos a mais um super show da temporada 2015 do Risadaria Hoje com excelentes comediantes Rodrigo Fernandes, direto do blog Jacaré Banguela Davi Mansur, filho da terra Marlei Cebava, diretamente da Praça é Nossa Victor Sarro, diretamente da Rede Globo E recebam com uma salva de palmas O mestre de cerimônias da noite Diretamente do CQC da Lange Senhoras e senhores Marco Luque Salva de palmas Ele tá chegando num restaurante muito bem recomendado Chamado Roxy Roxy Olá Boa noite A gente chegou num restaurante Tô esperando um tempão Ninguém atendeu Chamei o garçom Aí o garçom falou Não, não, vamos chamar o atendente E aí ninguém atendeu Aí A gente veio aqui no Boteco Modesto Mas tá tocando sertanejo Aí não é maneiro E não dá pra entender, né Ficou só um Olha, Bruno e Marrone isso, né Barulhão da música Não dá pra falar aqui Uma merda aqui Uma merda aqui Cara, eu queria muito que a gente comesse lá Mas ninguém atendeu a gente Que porra é Tem algum outro lugar que você recomendaria? Tipo, eu quero comer coisa de Belém do Pará Isso vai ser incrível Vamos outro, vamos procurar lá Vamos tentar entrar na Estação das Docas ainda É uma da manhã Deve estar fechado Mas vamos tentar Uma e treze da manhã A gente não achou lugar pra comer A gente veio aonde aqui? Aqui é a Estação das Docas E a gente vai Dar uma andada Entre os restaurantes todos que tem aqui Vamos ver se ainda tem algum aberto Aqui era, enfim Docas Um porto, né Era umas docas Elas iam aqui que abastecia a cidade praticamente E pelo visto a gente chegou atrasado Eita Aqui em cima tem umas lojinhas Parece um terminal de avião De um aeroporto, né Conhecido, né Terminal de avião conhecido como aeroporto Em cima ficam umas lojas Embaixo de um restaurante Aqui é incrível Cairu Você vier em Belém Você tem que tomar Cairu O que é Cairu? É o sorvete destruidor do planeta Terra É não, é uma fruta É um... Cairu é o nome da empresa Tipo, Big Ben Tipo, tipo extra Digo Big Ben É, porque o Big Ben é também a maior empresa daqui Porra, daqui, né Eu usei um exemplo Eu usei um exemplo muito tosse O cara, tipo Eu não tô entendendo o que é esse modelo Tipo Carrefour, que é internacional, ok Pronto, é o mar, o mar, o mar É rio Isso aqui é rio Mesmo que eu tô vendo do outro lado é rio Mas esse rio não vai pro mar? Os navios não vêm até aqui? Vêm, vem Mas não é pro mar Isso aqui não é o mar Isso aqui é o rio que dá pro mar? Isso é um rio que... Provavelmente, cara, não faço Então acabou tudo? Acabou tudo Claro Nossa, cara Que difícil um lugar pra comer aqui em Belém Se eu estiver com fome Se estiver em Belém Sinto muito, cara Olha essa rua aqui A gente passou agora E eu pedi pro... Pro Davi voltar Olha que decoração maneira de Natal, ó Maneiro, não é? Tipo, no meio da rua E a melhor opção da noite foi Voltar pra casa e dormir com fome Exatamente Voltei pro hotel aqui, ó Eu vou dormir com fome E eu como no café da manhã Se você que tá assistindo Tiver a oportunidade de vir pra Belém Procure Davi Mansur Puta guia Vai com uma cedo Puta guia Valeu, mano Até amanhã Até Vou dormir, então Ouço vozes Ouço vozes Muita gente faria o que a Beth faria Tem pessoas que fariam o que o Reginaldo faria Tem pessoas que nunca estiveram de Adriano Esteves Ou quis o que a Cassia quis Tem o que o Frankens tem O que o Albert Ice tem Já passei por muito problema na minha vida Mas hoje, se me permite aqui Se me permite aqui bater um lero lero Vem pra cá, que eu também quero Eu dei um talento no meu táxi Coloquei uma resininha com um cirizinho dentro Apeluciei meu guidão E aí, galera E o melhor de tudo São três horas da manhã De sábado pra domingo É que as pessoas começam nos artistas Vão pra balada Dos artistas, é, isso aqui que é o hotel Aqui, ó Você nunca esteve, mulher de Adriano Esteves Você nunca morou onde a Bannerly Moe, bro Cara, ele decorou o texto do do look, cara Não, eu vejo de vez em quando Eu vejo de vez em quando Voltei Aqui pra estação das nocas Aqui do lado de fora Tem um rio Que vai até do outro lado Aqui, rapaz E olha só Eu sou muito seu fã Ah, oi Eu também Não, mentira Eu tava só mentindo Cheira, ó Creminho de corbosa Você tava no ramo desse braço Ah, super ramo Gostei Acho que tá aqui dentro das três da manhã Bebendo cerveja Caramba, eu quero ser artistas igual vocês Assim, cara Eu vou comprar aí os meninos Ah, estão tudo lá no hotel Os trouxas Eu tomei sol hoje de manhã Tomou? Eu vou acompanhar mais você do que os caras Que ficaram até quatro horas da manhã Não fazendo nada ali, bebendo no hotel Foi com o Matheus Ceará falando besteira Mano, o Matheus Ceará começou a gritar no hotel Pô, louco, bicho Ontem eu filmei aqui à noite, né E agora tá rolando o pôr do sol Aqui, olha só que bonito pra caramba, ó Aqui é um lugar muito tranquilão, cara Belém do Pará é uma cidade que eu não conhecia Primeira vez que eu tô vindo Eu tô gostando muito A cidade é muito legal mesmo Muito bonita Coisas bonitas na cidade E hoje, domingo A gente faz a última sessão Da turnê inteira Das dez cidades Termina aqui em Belém do Pará Esse foi o risadaria dessa noite Muito obrigado, galera Valeu Um super beijo pra vocês Muito obrigado Na verdade, esse foi o risadaria desse ano Até o ano que vem, temporada 2016 Valeu, Belém Quando vocês forem publicar as fotos Não esqueçam de colocar Olha só Quando vocês forem publicar as fotos Bota a hashtag risadaria Belém Pra gente achar as fotos Valeu Obrigado, cara É nóis, Mano Essa temporada foi maneiríssima Valeu, caralho Um beijo demais Parabéns pra você Nessa lata querida Aiêêê Discurso 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 Obrigado, eu não esperava Obrigado Obrigado Eu não esperava Obrigado De verdade Muito obrigado O risadaria É um projeto também Eu não esperava entrar E quando me chamaram Eu fiquei muito orgulhoso Obrigado, Paula, todo mundo, desde a produção, tudo impecável Estar com essa galera, Aluc, Banguela, Malay, Davi São pessoas que eu sempre admirei E vocês agora, todos ganharam minha admiração Por serem profissionais como são, muito obrigado Cara, vou dar uma birada de bolo Com uma pessoa que eu gosto muito Que eu nunca cheguei a trabalhar junto E essa pessoa mostrou muita amizade Durante um tempo Nessas viagens Foi alguém que eu aprendi a respeitar muito fora de respeito há muito tempo E o trabalho que eu respeito muito Porque o primeiro pedaço de bolo vai para a Marley É uma pena que não é a Marley que escala os humoristas para a temporada que vem É a pena da Paula, né? É a pena que não é a Marley O segundo pedaço de bolo que é o mais importante Sempre, né? A gente sabe que o primeiro é muito simbolo Eu não sou o cara de ficar fazendo média aqui, entendeu? E esse o segundo é uma pessoa que não é porque Ah, escala, escala É quem paga, é quem paga Mas eu acho que tem uma coisa que é muito maior Que é o carinho e respeito, né? Que é a outra surpresa geral É a Paula! Foi legal Foram dez cidades Foram muitas pessoas Foram muitos sustos Foram muitos casus Dando um susto na galera Uma compilação agora, hein? Uma compilação de sustos Do casu Dando na galera Com o susto do cabelo do casu Agora Dando! 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 Despeople Boa, mas o mundo quer... Mais um, mais um... Mais um, mais um... Mais um... Mais um, mais um... Acabou o risadaria, acabou a turnê, acabou a temporada e eu estou muito feliz e é assim que a gente termina. E foi muito maneiro. Obrigado por ter assistido todos esses programas, todos esses making-offs e tudo que eu pude produzir para vocês, para vocês verem como é uma turnê, como é Camarim, como é a vida dos artistas nos bastidores. Muito obrigado por ter assistido até agora e até 2016. E a gente se ACO. E aí 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 E aí